Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Eu, 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 eu Mas por isso mano, eu sempre devo ao seu serviço Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Dudu tá mandando, falta pra vida aqui, Dudu tá mandando, tipo zengor Dime que nesse MC braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu tô no baratena, tipo atena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é minto, boy, não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Tô todo mundo, mas não, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Gol! 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 k aí o motor Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.